Vamos dar início ao Econômetro com o piloto do Econômico, o consultor Hector Gustavo Arango. Hector, é um prazer em recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Edson. Bom dia, professor. Então, meu caro Hector, vamos já falando aqui das cinco bases, renda, emprego, inflação, contas públicas, comércio exterior e a partir das colores desses parâmetros nós vamos com a temperatura da economia. Começando, renda. Renda, Otávio. Olha, o indicador da Fundação Getúlio Vargas, FGV, a respeito da atividade econômica mostra um resultado interessante. A economia, de fato, está se recuperando. Março nos dá mais um indicador de que, de fato, estamos saindo daquela situação de aprofundamento da crise para uma situação de saída da crise. Tanto é que o indicador de março, ele volta aos números de 2014, para você ter uma ideia. Então, quer dizer, de 2014 para frente, 2015, 2016, como todo mundo sabe, tivemos um grande problema aí com a economia. E agora voltamos a mais ou menos o ano de 2014 em termos de expectativa dos empresários e dos consumidores para a economia. Um detalhe, esse indicador da FGV, ele é calculado como uma média entre a expectativa que os empresários têm e os números reais. A expectativa ainda está um pouco acima dos números reais, mas, de qualquer maneira, os dois estão positivos, o que indica que, de fato, estamos cada vez mais seguros que estamos andando para frente. Cor. Cor. Estamos no vermelho com tendência de laranja e esperando números para ver se a gente pode trocar a tendência de laranja por laranja mesmo, na Corvo. Laranja com tendência para laranja. Sim, ou amarelo, quem sabe. Beleza. Maravilha. Emprego, Otávio, sem muitas novidades em relação ao emprego, a situação, ela ainda não reverte claramente, assim como acontece no caso da renda, não reverte claramente os números negativos que tivemos desde o início do ano, mas percebe-se uma certa estabilização. Então, vamos aguardar um pouco mais os números do IBGE a respeito da taxa de desemprego para poder dar números finais a essa situação. Por enquanto, estamos no vermelho com tendência de vermelho. Inflação. Inflação, Otávio, boas notícias. Tendência de queda, como a gente vem anunciando já em alguns programas. Nós tivemos um número, inclusive, negativo da inflação, que seria uma deflação, especificamente para os preços ao atacado, ou seja, os preços que vão incidir fundamentalmente sobre os produtores, o que é muito positivo, porque normalmente essas quedas acabam se transferindo para os consumidores. E olha, detalhe, queda em preços, por exemplo, de alimentação, o que é uma notícia, sem dúvida, muito boa para a população. Agora, isso significa que a inflação está caindo ou ela está parando, diminuindo a aceleração de subida? Beleza, Otávio. Ótima pergunta. Em relação aos preços ao produtor, está caindo mesmo, ou seja, houve deflação de mais de 1% em março. Em relação ao consumidor, ainda não parou de subir, mas está subindo muito mais lentamente. E, em função dos dados que a gente está vendo para o produtor, muito possivelmente, essa tendência vai ser transferida também para o consumidor. Mas nós estamos aí vendo o governo anunciando aumento de impostos, aumento do valor dos combustíveis, aumento e baixo repasse na conta da energia elétrica. Isso não vai contribuir para a inflação se manter ainda alta? Vai. No caso dos impostos, especificamente, não. Mas no caso dos combustíveis, como você colocou, em energia elétrica, sem dúvida nenhuma vai influenciar. São chamados preços administrados que eu não vejo razão nenhuma para o governo estar aumentando eles. E com relação aos impostos sem comentários, é um problema de caixa do governo que ele quer, mais uma vez, pagar a conta com base no suor do trabalhador brasileiro. Exatamente. A notícia da inflação caindo, ela está caindo, é uma boa notícia, mas em função do aumento da miséria da população, da perda de poder aquisitivo da população ou do empobrecimento da população. De certa maneira, a economia está se ajustando, mas o governo tem que tomar muito cuidado para não colocar mais carga em cima do nosso cavalinho que não está aguentando mais. E como é que vai fazer o aumento de impostos? Então, Otávio, o efeito imediato na economia disso é uma redução do poder aquisitivo, mais uma vez, da renda disponível dos consumidores. Isso vai, sem dúvida nenhuma, acabar com o fôlego que a indústria está começando a ter. Se o empresário está otimista, achando que vai ter mercado para vender, a hora que ele perceber claramente que isso, de fato, está acontecendo, vai se reverter essa tendência. Não podemos dizer ainda que estamos numa situação de estabilização. Estamos dependendo ainda muito das ações do governo e, a essa altura do campeonato, Otávio, como a gente já vem falando, o ideal seria o governo até não fazer nada, porque as últimas intervenções governamentais têm sido, de fato, não muito positivas. Quantas públicas? Bom, inflação vermelha com tendência à laranja. Sim, estamos no governo com tendência de laranja. Quantas públicas? Quantas públicas, Otávio, sem novidades, na pauta a questão da reforma previdenciária e, como você colocou, pelo lado do aumento da receita do governo, a sugestão de aumento de impostos e, bom, o nosso ministro Henrique Meirelles não se decide a respeito de que rumo vai dar para a economia. É claro que a questão das contas públicas preocupa, mas essa solução tem que ser dada de uma outra forma, não em cima da população. E mais um detalhe, as contas públicas, elas, na verdade, estão relativamente equilibradas agora. Elas não estavam em um aumento muito grande dos gastos, porque os gastos com infraestrutura, com investimentos que o governo deveria fazer, estão cortados. Ele deveria fazer para gerar emprego, gerar renda e movimentar a economia. Esse é o tipo de gasto que o governo tinha que ter para dar algum fôlego à economia. Não é, por exemplo, o governo está falando de aumentar impostos, mas vai aumentar a arrecadação e a qualidade do gasto. Será que a gente vai ter pelo menos investimentos? Ou será que é apenas para tampar o buraco que ficou do déficit público? Esse é um grande problema, um grande interrogante. Nós só vamos dar, querido ouvinte, um exemplo aqui para ilustrar o problema de não investir, por exemplo, em rodovia. O Brasil teve uma safra recorde de grãos agora em Mato Grosso. Sim, no Pará. No Pará. Sim. E toda essa safra recorde que poderia estar ajudando a economia do país está parada numa rodovia com os caminhões atolados já tem semanas. Tanto para consumo interno quanto para exportação. Exatamente. Não chega aos portos. Ou seja, a safra se perde numa estrada, num caminho, numa estrada que não tem condição de tráfego. E quando chega no porto, chega tudo de uma vez, também não tem como embarcar toda a produção. Exatamente. Então, teria sido uma grande safra. A nossa infraestrutura, Otávio, ela é sofrível. No Brasil, a gente tem que falar isso bem claro. Nós temos uma infraestrutura realmente sofrível. É bondade sua. É bondade minha. E esse é o tipo da ação que o governo deveria, sem dúvida nenhuma, se empenhar em resolver para que a gente possa dinamizar a produção da nossa economia. Aliás, isso foi uma promessa já feita desde o tempo antes da Copa do Mundo. Lembra disso? Nós conversamos isso aqui. Ah, portos, aeroportos, ferrovias, estradas. Bom, então vamos à frente. Vermelho com tendência de vermelho. Vermelho com tendência de vermelho, sem dúvida nenhuma. Comércio exterior. Comércio exterior está indo muito bem, Otávio. Os resultados são muito positivos. Na semana passada, não sei se você lembra, eu acabei falando que estava quase que colocando uma tendência de azul nas nossas contas externas, coisa que eu não fiz em função do problema que tivemos com relação à investigação da Polícia Federal, dos frigoríficos e tudo mais. Parece que fica mais claro agora que se tratou de um problema razoavelmente pontual, que nossa cadeia produtiva de carne, ela é uma cadeia produtiva boa, é líder mundial. E alguns países, inclusive, já estão retomando a importação de carne brasileira. Portanto, parece que o problema passou. Dessa forma, então, estamos no verde com tendência de azul agora, pela primeira vez. Olha, a primeira vez que aparece o azul, hein? Mas no comércio exterior. Sim. Resumo da ópera. Então, Otávio, a cada dia as coisas vão melhorando um pouquinho, mas muito mais lentamente do que a gente gostaria. Falta muita coisa para resolver e eu esperaria ver notícias do governo um pouco mais positivas do que, por exemplo, a reforma da Previdência ou o aumento de impostos. Cor? Cor. Estamos no vermelho com tendência de laranja. Ok. Héctor, muito obrigado por esse econômetro. E o econômetro voltando na próxima quarta-feira. Maravilha. Um abraço. E o econômetro voltando na próxima quarta-feira.